Qual personagem está cantando? E esse aqui? Será que você consegue adivinhar qual é o personagem que está cantando? Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora sim, vamos nessa! Número 1. De onde é essa música? Essa música é do filme O Grinch. Número 2. De onde é essa música? Até de manhã, yo! Sai do chão, yo! Diversão, yo! Sinta a rima do rei, bopirão, yo! Acertou quem disse Hotel Transilvânia. Até de manhã, yo! Sai do chão, yo! Diversão, yo! Sinta a rima do rei, bopirão, yo! Número 3. Qual personagem está cantando? Acertou quem disse que é a Tiana. Número 4. Você sabe de qual desenho é essa música? Essa música é do filme Bolt. O lar é melhor que o seu, pois ele pertence a... Número 5. Escute atentamente. Quem vai querer um carneirinho? Eu quero, eu quero, Ico. Agora diga, quem está cantando? Se você disse que é o Dipper, você acertou. Quem vai querer um carneirinho? Eu quero, eu quero, Ico. Número 6. Quem está cantando? Pra que eu faça demais o que o gelo faz no verão. É o Olaf. Você acertou? Pra que eu faça demais o que o gelo faz no verão. Número 7. Você sabe de qual desenho é essa música? Essa música é da série Digital Circus. Número 8. Qual personagem está cantando? Tua mãe sabe mais, ouça o que eu digo, é um mundo assustado. Acertou quem disse que é a Gotel. Tua mãe sabe mais, ouça o que eu digo, é um mundo assustado. Número 10. Quem está cantando? Tua mãe sabe mais, ouça o que eu digo, é um mundo assustado. Tua mãe sabe mais, ouça o que eu digo, é um mundo assustado. Quem canta é a Imelda. Número 11. De qual desenho é essa música? Essa música é do filme Ratatouille. Número 12. Escute atentamente. Agora diga de quem é essa voz? É do Chiurek. Número 13. Você sabe de qual desenho é essa música? Essa música é do Madagascar. Número 14. Qual personagem está cantando? Acertou quem disse que é o Sebastião. Número 15. Escute atentamente. Agora diga qual é o personagem que está cantando. O correto é Mérida. Número 16. De qual desenho é essa música? As estrelas guiam meu destino. Essa música é do filme Wish. As estrelas guiam meu destino. Número 17. Quem está cantando? Fazia um tempo que eu não sorria. Todos já... Dessa vez quem canta é o Cat Noir. Número 18. Escute atentamente. Manda esse treco de volta senão o bicho pega. Joga esse treco pra fora e é pra já. Agora diga qual é o personagem que está cantando. Se você disse que é o Mike Vazowski, você acertou. Manda esse treco de volta senão o bicho pega. Joga esse treco pra fora e é pra já. Número 19. Essa música é de qual desenho? Acertou quem disse que é o Ben 10. Número 20. Quem está cantando? Acertou quem disse Miles Morales. Quantos você conseguiu acertar? Escreva aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para vocês continuarem a se divertir aqui no Quizmaster. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!